Hoje eu vou fazer um programa do jeito que eu quero Eu vou cantar o que eu quiser O tempo que eu quiser e a hora que eu quiser E você vai fazer tudo o que eu quiser, viu, Marcos? E eu vou cantar em pé, sentado, peitado, do jeito que eu quiser também Todo dia quando eu pego a estrada Quase sempre é madrugada E o meu amor aumenta mais Porque eu penso nela no caminho Imagino o seu caminho E todo o bem que ela me faz A saudade então aperta o peito Lindo rápido E todo o jeito de espantar a solidão Cidade Eu ando mais veloz E a noite todos os faróis Iluminando a escuridão Eu sei Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela Já pintei no paraxoto E todo o coração E o nome dela Vai perder No volante eu penso nela No volante eu penso nela Toma mais uma vez Aqui ó Escreveu no meu Falou no meu Não adianta querer me copiar Toda terça-feira eu mudo Já pintei no meu Já pintei no meu Já pintei no meu Já pintei no meu Como bom caminhoneiro Peguei chuva Quando chove o limpador Desliza Vai e vem para a brisa Bate igual meu coração Doido pelo doce do cervejo Olho cheio de desejo Seu retrato no panorão É no acostamento dos seus braços Que eu deslizo meu cansaço E me abasteço desse grão Deus é Todo o reino encontro dela Coração tá disparado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco na bandeira Eu sei Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela Já pintei no para-choque O coração e o nome dela Todo dia quando eu pego a estrada Quase sempre é madrugada E o meu amor aumenta mais E o meu amor aumenta mais Todo o reino encontro Todo o reino encontro dela Coração tá disparado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco na bandeira Eu sei Eu sei Todo dia nessa estrada O volante eu penso nela Já pintei no para-choque O coração e o nome dela O nome dela O nome dela Eu tô adorando cantar essa música aqui O nome dela E aparece uma vaca Aparece um porco aqui Aparece calinha Aparece um outro colhendo não sei o que Tem tudo a ver com a música Essas imagens aqui Eu tô cantando aqui Esse é o meu diretor Me ajuda ele Me ajuda ele Eu tô cantando O nome dela E aparece uma porca O nome dela E aparece uma galinha Você quer acabar comigo diretor? Você fala Entendeu? Tá bom